E nesse vídeo eu vou te falar os 6 segredos para você ter mais foco e concentração na hora de estudar. Ô PTs, eu sou a Carol, a mãe de aprendizagem acelerada e cirurgia dentista. E no vídeo de hoje eu vou te falar os segredos, algumas dicas para você implementar na sua hora de estudar para que você tenha mais foco e concentração nos seus estudos. Primeiro eu quero te dizer uma coisa, é mais fácil o que se concentrar em uma coisa só ou em 10? Pode imaginar, qualquer dia que você tenha 10 atividades, a sua listinha de atividades para fazer e um dia que você tiver só uma, qual vai ser mais fácil realizar? Qual dia vai ser mais fácil você cumprir as atividades? O que teve só uma ou o que teve 10? Então a partir disso eu quero te pedir que é muito importante que você tenha foco em uma sua atividade de cada vez. Comece uma atividade e a termine. Então eu planejei o vídeo de hoje para dar 6 dicas para você se manter extremamente focado na hora que você está estudando e que você consiga começar e concluir uma atividade. A primeira dica é, prometa a si mesmo que você não vai mexer no seu celular e nem ficar se distraindo com o aplicativo de computador ou o que seja. Parece besteira, mas não é. O celular é um dos grandes responsáveis por causar a maior parte das distrações que a gente tem hoje em dia. Então prometa para você que você não vai se distrair com o celular. A segunda dica é, use o aplicativo Forest. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre o Forest depois, mas adiantando um pouco, é um aplicativo bem legal, bem bacana, é grátis. Você baixa ele e programa lá para, por exemplo, ficar focado 30 minutos. E se você ficar focado esses 30 minutos sem mexer no seu celular, ele vai fazer uma árvore crescer. Como assim? Num aplicativo mesmo. Então é bem bacana você ver que após vários tempos que você ficou focado, você vê tipo uma floresta lá nascendo. Então eu recomendo que você baixe o aplicativo Forest. A terceira dica é muito simples, mas teste. Não julguem a técnica antes de testar. Simplesmente pegue uma folha para abstrações. Como assim? Pega uma folha do seu caderno mesmo, uma folha em branco, e no momento que você estiver estudando, se surgir alguma coisa na sua cabeça, tipo, ah, pagar uma conta de água ou lavar os pratos, se isso está te distraindo do seu estudo, anote essa atividade na folha e depois você vai se resolver com essa sua lista de atividades. Eu garanto que quando você tirar essa informação da sua cabeça e colocar no papel da sua lista de distrações, vai manter o seu cérebro e a sua mente muito mais focada no que você está vendo no momento. A dica 4 é exercite seu cérebro com meditação. Eu não sou nenhuma experta em meditação, longe e longe disso, mas por experiência própria, eu fico muito mais concentrada e centrada nas atividades quando eu tenho tempo para mim de meditação. E pode ser 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, enfim, você vai se adaptando de acordo com a sua realidade. E por si só, você fazer meditação é um grande exercício de foco. Porque imagina só você estar lá numa posição só, sempre que abrir os olhos, mexer, você vai ter que ficar realmente focado e concentrado nessa atividade. Então é um exercício que você pode fazer para adquirir mais foco e concentração quando você estiver realizando uma certa atividade, como por exemplo, estudar. A quinta dica é Cuide do seu corpo. Porque não é obrigado a aguentar suas rotinas extraordinárias de estudo se você não suprir a necessidade dele. Como por exemplo, dormir bem, como por exemplo, comer, beber bastante água, principalmente nesse tempo aqui, onde eu moro aqui no Nordeste, que está muito quente, aqui na cidade a umidade está muito baixa. Então, o corpo funciona melhor quando você dá o suprimento se necessário a ele. Então, coma frutos, se alimente bem e beba bastante água. A sexta dica, por último, mas não menos importante, tente, se você puder, é claro, ficar e estudar em um local silencioso. Porque para quem tem dificuldade em focar e se concentrar em algo, qualquer barulho, qualquer distração vai conseguir deixar ele. Então, realmente, se você conseguir ficar em um local mais silencioso para que você possa estudar, é muito mais recomendado. E para você que realmente quer organizar a sua agenda, quer ter mais foco e concentração, recomendo que você olhe aqui, o primeiro link da descrição, assista o vídeo completo do André, pois esse vídeo pode mudar a sua vida. Ah, mas antes de ir lá, não se esquece de, se você tiver gostado desse meu vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Se você quiser, dá uma olhada lá no Instagram, que é o arroba Estudando Turbinado, pode ir lá, ficar à vontade. E outra coisa, me deixa muito feliz ver os comentários de vocês. Então, se você quiser deixar seus comentários, se gostou, dando vídeo, dando novas sugestões de vídeo sobre técnicas de estudo, organização, foco, disciplina, concentração, sobre o que você quiser nessa área, deixa aqui nos comentários, que eu vou ler com bastante carinho, e eu posso transformar o seu comentário em um vídeo. Então, é isso, gente. Estou grato pela sua atenção. Um beijo, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.